A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O contato do bruxo em Velen seria Hendrick, o espião do Imperador, trabalhando incógnito na terra destroçada pela guerra. A missão do agente, coletar informações sobre Ciri. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Quando eu crescer, quero ser um garoto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Até mais. Opa, opa, carpeado. É isso aí. Opa, carpeado! Opa. 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 Vámonos! 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 Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Onde está o Hendrik? Ele vive em Hetherton Não sei onde fica isso Do outro lado da colina Eu olhei para lá esta manhã e vi um brilho estranho Os imperiais estão atacando, talvez Obrigado, taberdeiro Saia pelos fundos Tem mais dos homens do barão na vila Não precisa se preocupar comigo Eu preferiria que você não causasse mais problemas Para você e para nós dois Não, não, não Ah! Tchau! 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 O ar está estranho como uma adega em um dia quente. E a névoa. Vá! Deixe-me em paz, quem quer que seja! Vá embora! Acalme-se, já passou. Sim, já passou. Tudo passou e nunca mais voltará. Nunca esquecerei aquilo. Estou procurando por um homem chamado Hendrik. Ele supostamente mora nesta vila. Sim, ele morava. Não mora mais. Pegaram ele naquela cabana. Se tivesse ouvido os gritos, Senhor, se tivesse ouvido como um homem pode gritar, como ele sofre! Conte-me o que aconteceu aqui, passo a passo. Eles os levaram, levaram a todos. O sol estava se pondo, sabe? E os céus ficaram vermelhos como sangue. Eu pensei... Que estranho! Os sapos! Não estou ouvindo os sapos. Os sapos! Eu não sei o que aconteceu ali. Foi terror por toda parte. Hendrik gritou. Então ele implorou. No fim, ele não conseguia nem gemer. Não, não, não. É! Merda! Eles não ficaram muito tempo. Os horrores. No entanto, a vila congelou, como se estivesse no auge do inverno. Você estava na cabana quando eles se foram? Não. Eu não vou entrar lá. Nunca mais. Adeus. E fique em paz. Hum? Hum? Hum, hum. Torturaram-no Quem sabe deixaram algo passar Nos bolsos As calças estão duras Como se penduradas para secar no inverno Quem sabe tem algo escondido no jibão Droga, está frio como gelo Não tem nada aqui É melhor ver as botas Sangue, coagulado Uma chave escondida na bota Tenho que achar a fechadura Deve estar por perto, espero Tenho uma brisa Deve ter algo debaixo destes escombros Acho que tenho que fazer uma faxina Hum, interessante Um livro caixa Pagamento por uma saca de grãos Valor devido por carregamento de carvão Hendrick estava se passando por comerciante Hum, o que é isto? Anotações entre os valores do livro caixa Esperto Títulos interessantes Desaparecido e procurado O sujeito apareceu em Skelling Também foi visto em Novigrad Aparência sem modificações Cabelo acinzentado Cicatriz no rosto Evita contato com os outros Porco bêbado O tal barão hospedou pessoas no seu castelo Ou devo dizer, no seu forte obtido ilegalmente Motivo desconhecido Fale com o barão no poleiro do corvo Conflito com uma bruxa O sujeito foi parar em um pântano E encontrou uma bruxa Houve conflito Causa desconhecida Encontrar a bruxa Falar com os habitantes Na vila de Centro Bosque Alerta de cautela Estou sendo observado Não sei por quem ou por que Sinais preocupantes O cachorro fugiu A água no balde congelou Observei um brilho estranho no céu É um mau presságio Segundo os habitantes locais De algum modo eles descobriram Que Hendrick estava procurando por Ciri Por isso o torturaram Cheguei tarde demais As minhas únicas pistas são o barão E uma bruxa Droga A longa bruxa Deveve consistáv Imperar A longa bruxa Doi Vida sollten 2 indicando Entrar Deveve para Pelo O I O Li Se Deveveva Penos carefully Mais rápido! E aí, né? É aí, né? É aí! É aí, né? O que é isso? 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 O que você pode fazer comigo? Me matar? Vá em frente. Não tenho muito tempo de vida. Me machucar? Não funcionaria. A minha pele já está quebradiça. Você vive aqui há muito tempo? Desde que nasci? Acho que isso faz mais de 70 invernos. Você deve conhecer bem a área. Nada mal. Escute, tenho que entrar na fortaleza. Posso fazer isso sem passar pelo portão principal? Pode. Mas poucos sabem o caminho. Se você fizesse uma humilde oferta de valor para este pobre homem, eu poderia indicar o caminho certo. Está bem. Não estou com vontade de discutir com os guardas. Há vários anos, quando o antigo Lorde ainda governava o poleiro de corvo, o filho do ferreiro desapareceu. Toda a vila saiu em busca dele, mas sem sorte. Finalmente, quando encontraram o garoto, ele tinha se afogado no rio. Trágico. Mas como isso me ajuda? Uns dias depois, uma velha mulher que serviu o Lorde encontrou o boné do garoto perto do poço do castelo. Então, ou ele o perdeu lá, ou ele caiu no poço. Muito inteligente. As pessoas construíram o altar onde encontraram o corpo do garoto. Noroeste daqui. Aposto que encontrará a entrada para uma passagem por perto. Obrigado. O caminho que corta a vila. Siga-o até a ponte. Depois disso, vire para a direita. Aí siga reto a vida toda até chegar a um cruzamento. Vire para a direita de novo. Depois siga o caminho subindo a colina. O altar vai estar lá em cima. Direita depois da ponte, depois direita de novo. Vou encontrar. Obrigado. Tchau. 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 O vento está sibilando. Aí está. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Está vendo essa coisa nas minhas costas? Os lobos têm medo disso, assim como os reis. Vamos, eu te ajudo a subir. Ufa! Lobos! Rápido! Esconda-se! Vámos! 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 Você já pode sair. Nossa, quanta coragem. Nenhum pai conseguiria fazer isso. O meu poderia fazer muito mais. Vamos. Olhe, tem alguma coisa ali. Espere aqui. Não se aproxime. Mas... Nada de discutir. Fique aqui. Preciso ver uma coisa. Inflamado, mas ainda úmido. Ele morreu há pouco tempo. Lábios separados e entreabertos. Fui mordido pela língua. Dora imensa antes da morte. O torso dele foi esmagado. É provável que as costelas tenham perfurado os pulmões. Alguma coisa o levantou e o jogou contra a árvore. Alguma coisa arrancou a perna dele? Não. Parece ter sido mastigada. Deca! Deca! Que horrível! Fique ali. E feche os olhos. Hum... O que é isso? A medula sumiu. Interessante. Vejamos. Ah! O fígado sumiu. Por que você está mexendo na barriga dele? Você se importa de conferir se seus cadastres estão amarrados? Parece que o Rei dos Lobos não é inventado. Tirando o fato de que ele é um lobisomem. O que aconteceu com ele? Ele... Sofreu uma queda. Hum... É claro. O Rei dos Lobos pegou ele. Hum... Onde é que as crianças ficaram tão inteligentes? O que vamos fazer quando o Rei dos Lobos encontrar a gente? Boa pergunta. Não tenho prato. Mas sei preparar óleo para lâmina. Óleo? Que nem aquele feito de cousa? Não. Um óleo muito mais especial. Feito com cebo, acônito, pequena cicuta e fígado de lobo. O Rei dos Lobos sentirá uma dor horrível demais. Você é inteligente. Como sabe todas essas coisas? Seu pai te ensinou? Não foi meu pai. Foi meu tio. Tio Vesemir. Um óleo muito mais especial. Tudo o seguinte. Também. Tio Vesemir. E as pessoas até para não o tempo. Tem que ter risco. Obrigado.